Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Anderson Divulgações Pessoal, mais uma vez aqui no Sangradouro do Açude Fogareiro Fico aqui no município de Xerambim Pessoal, estou aqui no Sangradouro Bem dizendo Sangradouro, mas olha aí Esse aqui é o motivo do Açude Fogareiro não estar sangrando ainda Essa estradinha que fizeram aqui dentro do Sangradouro Mas olha aqui onde é que já está a água A água já se encontra bem aqui Faltando um pouco mais de 50 centímetros para poder lavar essa estradinha que fizeram aqui Aqui é dentro do Sangradouro do Açude Fogareiro Quando começar a sangrar aí as águas vão diretamente para a barragem de Xerambim Mas olha aí As águas já estão bem próximas mesmo Bem próximas, mas olha Bem próximas, está aí as águas aí Se aproximando aqui para lavar essa estrada que tem aqui Valeu pessoal, curto comendo e compartilho aqui do Sangradouro do Açude Fogareiro E aí E aí